Gente, eu vou confessar uma coisa pra vocês Tem uma parte de mim que sente inveja da geração mais nova de LGBTs Porque, de certa maneira, as coisas são mais fáceis hoje A discussão e a normalização em torno desse tema é maior A representatividade é maior O preconceito é menor, apesar de tudo Esses dias eu conversei com um menino de 15 anos que disse que Na turma dele, na escola, tem dois meninos bissexuais e uma menina lésbica E, assim, tudo de boa E eu só ficava pensando Cara, eu teria dado tudo na minha adolescência pra ter amigos LGBTs E pra poder viver a minha sexualidade sem problema, sabe? Mas eu recebi duas DMs recentemente, lá no Instagram do canal Que me fizeram repensar um pouco Eram de dois caras que diziam que estavam preocupados Porque um deles ainda não tinha começado a vida sexual Ainda era virgem E outro porque ainda não encontrou a sua turma de amigos LGBT E aí vem o detalhe Um tinha 17 anos e o outro tinha 16 Então eu tô aqui pra dizer Calma, novinha Segura essa ansiedade que vai dar tudo certo Aqui no canal Gay Nerd a gente fala de cultura pop, cultura nerd e cultura LGBT Às vezes tudo ao mesmo tempo Se tudo isso te interessa, se inscreve aqui embaixo E ativa o sininho pra receber todas as notificações E aproveita pra já dar um like no vídeo Por que eu falei lá no começo que eu tinha inveja das novinhas E agora tô começando a ficar em dúvida Porque essas duas DMs mostram um nível de ansiedade que eu não experimentei na minha época Mas que faz pleno sentido que os adolescentes LGBTs sintam hoje em dia Por dois motivos O primeiro é que por mais que hoje em dia a gente viva num mundo Com uma aceitação maior das diferentes orientações sexuais Diferentes identidades de gênero Essa aceitação ainda não é plena Muitas vezes os adolescentes hoje já estão razoavelmente tranquilos e desconstruídos Mas o mundo ao redor deles não tá Então imagina como é que fica a cabeça da gay novinha nessa história Ela tá vendo LGBTs nos seriados, na televisão, nas propagandas Essa discussão acontecendo em todo lugar Mas pra ele em si, no dia a dia, ainda tem muitas dificuldades pra ele exercer essa vivência Eu penso mais ou menos o seguinte A minha adolescência foi tipo uma solitária Eu tava lá preso, mas a cela tinha uma janelinha pequenininha Eu via o mundo lá fora, mas não muito O gay adolescente de hoje continua preso, mas numa cela normal E ele enxerga além das barras Ele tá vendo o mundo lá fora rolando Ele quer participar, ele quer amar, ele quer viver isso tudo Mas ele continua preso E o segundo motivo é que uma dessas maneiras de enxergar Além da prisão onde ele tá, são as redes sociais Nas redes sociais você consegue encontrar um mundo fechadinho com gente igual a você Com quem você pode falar, conversar, compartilhar suas angústias E que na melhor das hipóteses vai te aceitar muito mais do que o mundo normal do dia a dia Só que com isso também vem a comparação com outras pessoas Eu percebi isso muito claro na mensagem que esses dois seguidores me mandaram O quanto a expectativa deles pra iniciar a vida sexual, a vida social Tava engatilhada pelo fato de que eles têm lá as redes sociais deles E a percepção deles é Porra, tá todo mundo fazendo, todo mundo curtindo, todo mundo sendo gay Por que que eu não posso? Ou por que que eu não consigo? E de novo, eu penso na metáfora da solitária e da prisão Como você deve imaginar, na minha adolescência não tinha redes sociais Mal tinha celular Então as minhas referências, quem eram? Eram as pessoas da minha escola E na minha escola não tinha nenhum gay assumido Eu tinha lá a minha percepção de que alguns caras, algumas meninas já transavam Mas era tudo hétero Então pra mim era muito claro que Assim, Marcel, pra você vai ser mais difícil Você vai começar mais tarde E nesse sentido, é óbvio que os meus hormônios também estavam bombando Como de todo mundo Mas eu não tinha essa pressão interna de Meu Deus do céu, por que que não aconteceu ainda? Mas os adolescentes de hoje não Porque eles têm essa comparação Se você olhar nas redes sociais Fica parecendo que todo mundo tá vivendo uma super vida gay E só ele que não tá E eu acho que eu não preciso falar pra você Que as redes sociais são uma péssima maneira De você avaliar a sua própria vida Primeiro porque tem muita coisa falsa ali no meio Todo mundo meio que já sabe disso Ainda que a gente não mantenha esse senso crítico o tempo inteiro Mas mesmo se aquilo for real Se essas referências forem reais Isso não significa que elas são justas Porque você tá lidando com pessoas que têm circunstâncias e privilégios Completamente diferentes dos seus As minhas referências eram diferentes de mim Porque eram meninos héteros Mas no geral elas estavam razoavelmente próximas da minha realidade A gente tava mais ou menos na mesma faixa de idade Na mesma escola Mais ou menos na mesma classe social Na mesma cidade Nas redes sociais Essa homogeneidade não existe E graças a Deus que não existe Mas de repente você tá se encanando aí Porque você é um cara de 17 anos na escola Que não tem a mesma vida sexual De um gay de 20 anos na faculdade Ou porque você é um cara de 16 anos numa cidade pequena Que não tem a mesma vida social LGBT De um cara também de 16 anos Mas numa cidade grande Então, a despeito de todos os avanços Todas as conquistas que a gente já teve A verdade é que tem muito adolescente por aí Que tá vivendo numa espécie de limbo Um limbo entre o que ele quer fazer E o que ele pode fazer Ou às vezes até entre o que ele pode fazer Mas o que as outras pessoas estão fazendo Que, quando você para pra pensar É uma definição bem razoável de qualquer adolescência Mas é nesse limbo Nesse espaço entre o lá e o cá Que a ansiedade floresce Especialmente entre LGBTs Inclusive eu já fiz um vídeo explicando Que a ciência já comprovou Que LGBTs têm uma propensão maior A síndrome de ansiedade e depressão Do que outras pessoas Eu vou deixar aqui nesse ícone pra você assistir Mas eu vou dizer pra você que tá assistindo A mesma coisa que eu falei pra esses dois seguidores no Instagram Cara, não tenha pressa Você ainda vai ter uma vida gay Ou bi, ou lésbica, ou trans Maravilhosa pela frente Você ainda vai ter muitos anos Pra viver quem você é Pra viver os seus grandes amores As suas grandes amizades As suas grandes transas E especialmente em relação a perder a virgindade Eu vou te falar uma coisa que Todo mundo que já transou Não importa se é hétero, se é homo, se é bi Todo mundo sabe Perder a virgindade Fica parecendo que é essa coisa Essencial e tal Mas é a coisa mais desimportante do mundo É uma daquelas nóias que o mundo coloca na nossa cabeça Mas depois que você transa a primeira vez Você pensa Ah, ok, legal A transe em si pode ser super legal É bem provável que seja péssima, né? Porque você não sabe nada Talvez seu parceiro também não saiba nada Mas a virgindade em si é que é uma coisa boba Não muda nada quem você é E não muda nada no mundo Claro que é super natural você ter curiosidade pela primeira transa Tudo que é inédito pra gente desperta curiosidade Sei lá, eu nunca fui pro Egito É natural eu ter curiosidade sobre como é o Egito Como são as pirâmides Mas não deixa isso virar uma ansiedade Uma cobrança As coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer Não existe um deadline Não existe uma hora certa Aliás, isso vale pra galera adulta que tá assistindo também Porque, infelizmente, a gente também é ansioso e comparativo na vida adulta Respeita o seu tempo e os seus valores Eu falei isso no vídeo sobre sair do armário Mas vale pra tudo O ritmo das outras pessoas não é o seu ritmo As circunstâncias das outras pessoas não são as suas circunstâncias Ai, Marcel, eu tenho 25 anos e ainda sou virgem Ah, eu tenho 32 e nunca namorei Ah, eu tenho 40 e não saí do armário Cara, esse número que você tá me dizendo 25, 32, 40 Isso é a sua idade Não seu prazo de validade Gente, se você também ficou super preocupado Ou com pena desses novinhos que me mandaram mensagem Ou qualquer novinho ansioso que tá assistindo Vamos fazer o seguinte Deixa aí nos comentários um pouco sobre a sua história A sua vivência, o seu tempo Quando você saiu do armário Quando você transou a primeira vez Ou quando você encontrou a sua turma LGBT Vamos ajudar a mostrar pras pessoas que não tem tempo Não tem idade certa pra essas coisas Aliás, ajudem aí a reforçar essa ideia De que a nóia de perder a virgindade É a coisa mais banal e sem sentido do mundo O próximo vídeo também vai ser pros novinhos Mas pros mais velhos também Porque eu vou falar sobre sugar daddies E namoros com grande diferença de idade Eu namorei durante 5 anos Um cara 11 anos mais novo que eu Eu garanto que você vai querer assistir Se você tiver alguma dúvida Alguma questão que você queira que eu responda nesse vídeo Deixa aí nos comentários Ou fala comigo lá no Instagram E a gente se vê em breve Cada vez mais gay Cada vez mais nerd Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Amém.